Música Vitória difícil na raça, mas chegou lá né Jogão? Vamos placar avançado, temos aí o placar 1x1 No final tem o que eu vou andar com a felicidade, vamos andar 1x1 Vamos aí na próxima fase agora E o que você espera aí na próxima fase? Vem equipe com muito mais entusiasmo É, agora você vem aqui pro Bocs, agora vem Agora tem que ganhar mais, vem com a confortagem Pra poder ver se conseguimos chegar na final Parabéns, valeu, valeu, obrigado